Abertura Buongiorno ragazzi Buongiorno Bene ragazzi, cominciamo con l'Atrello Antonelli e Serena Esatto Cordella e Luca Esatto Di Matteo e Camilla Esatto E questa è la terza G? Sì, è la terza G Tu sei il ragazzo nuovo di cui mi hanno parlato, vero? Come ti chiami? Marco Guardini Prego, accomodati, qui davanti a me Dimmi, da quale scuola vieni? In verità, mi sono andata a sferire tra l'acqua, proprio a Pescara Per il lavoro di mia madre Bene Marco, come te la cavavi l'anno scorso a scuola? In me ne avevi Va bene Marco, alla prossima verifica ce lo dimostrerai Continuiamo l'appello Grandi Giorgia La rovere Sofia Marco, scendite, è pronto Marco, fai il pane Com'è andata a scuola oggi? Bene, dai Devi andare bene quest'anno A proposito, uscendo al lavoro ho preso i libri e li lascio all'interno Marco, come sono i compagni quest'anno? Non lo so, però sembrano migliori di quelli dell'anno scorso Bene ragazzi, passate perché oggi è interno Allora, faccio i libri di internazionale, voglio vedere molto la carta Ma adesso qui la va che va la carta Allora, quanto può rimanere lì? Apriamo il libro, la pagina di video Il secondo fatto è il secondo fatto di fin tempo Allora, bisogna leggere e poi si può come la cosa Sì Lo giorno se non andava E Lair Bruno togue os animais que são intertendidos. Os animais são intertendidos. Mas você não tem que ler? Você não tem que ler a casa? Você estudou? Sim, eu tenho estudiado. Não, você não tem que ler. É inútilia andar lá assim. Sim, claro. Marco, olha, você não tem estudiado. Eu agora te vou preparar e te dou tempo uma semana para ver tudo. Mas se você vai assim, eu vou chamar os dois genitores. Ok? Oh, não se preocupe. Se você quiser, eu te ajudo a próxima vez. Marco, o que você tem feito? Nada. Porque você não tem que ler? Porque você não tem que ler? Não aconteceu algo na escola? Não vai responder? Não está interrogado. Ah! Quanto você tem feito, Marco? Não está indo bem? Quanto dia me lhe preso? Duas. Ah! 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 E o que você quer dizer que não tenhas nada² Que é fácil? Você pode saber quanto você quer fazer da grande se a ti não tenhas que livros um kilogram. Licença? Dove você está indo? Com você ainda não temos terminado! Volve logo aqui! Como vocês viram aqui? Eu gosto de estar aqui. O silencio me relaxa. Sim, na verdade não é tão mal. E depois... Eu sempre me pergunto o que aconteceria se eu prendesse um tremendo e me deixassem todas as espalhas. Mas dai, por que dices assim? Você troveu realmente tão mal? Bem, tu que dices? Tenho pesado quatro dias e vengo de risogiar todos os companheiros. Tenho preso um dois e meus pais me dan por uma palla para a escola. Mas dai, não acredito que vocês tenham tudo na vida? Vamos estudar juntos e assim eu te ajudo. Eu... Você pode assolutamente fazer uma boa figura com a professoressa na próxima vez? Ah, sim... Como se fosse fácil. No, dai! Leggiamo insieme! Por... Por... Se... 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 Então, você decidiu, amanhã você irá com nós? Não sei, não sei ainda bem decidido. Não, não sei, se virei, você irá divertirá. Mas não vejo que são os zimbabos da classe? Não, 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 não conheço como eu conheço. Na fim, com tempo, aprenderão a conhecê-te também, e a apreciar para que você sei. Ok, não, 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 não. Você lembra o outro dia quando fomos estudados juntos? Sim, porque? Eu me sou chiesta como eu não conseguisse ler. E como eu me tornou a casa, eu me sou um pouco informada. Talvez você... Você tem um problema. Mas que coisa você diz? Sim, pode ser a deslésia, um distúrbio de aprendizagem. Mas se você quer, podemos encontrar uma solução juntos. Vamos, 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 vamos... A ver, eu não quero ir. Não, não quero ir. Olha, os seus jogadores. Não, não quero ir. Mas somos todos? Pensar que sim. Sim, não vai mancar ninguém. Mas a chamar, você também convidou aquele que fico de Marco. Sim, porque? Como você faz com essa amiga de aquele deficiente? Não sabe nem leggia. Sim, infatti, você está empurrada. Não, não, vocês entendem? Eu estou pegando em torno. Não, não, vocês entendem? Vão ligar. Não, não, vocês entendem? Vão ligar. Vão ligar para todas as mãos? Vamos lá. Vão ligar para todas as mãos. Vão ligar para todas as mãos. Amém. 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 Amém.